E agora, sem ele na minha vida Tô no beco sem saída Não sei o que fazer Amiga, se quer saber por que eu estou bebendo desse jeito Vou lhe dizer agora Sabe aquele cara que você me viu com ele Abre mão da minha vida pra viver a vida dele E ele me traiu, e ele me traiu E agora, estou apaixonada Me sentindo abandonada Vivendo por viver E agora, sem ele na minha vida Tô no beco sem saída Não sei o que fazer E é essa dor no tempo que não passa É por isso que eu tô enchendo a cara Tô bebendo pra ver se consigo esquecer Aquele cara Sabe aquele cara que você me viu com ele Abre mão da minha vida pra viver a vida dele E ele me traiu, e ele me traiu E agora, estou apaixonada Me sentindo abandonada Vivendo por viver E agora, estou apaixonada E agora, sem ele na minha vida E agora, sem ele na minha vida Tô no beco sem saída Não sei o que fazer E agora, estou apaixonada Me sentindo abandonada Me sentindo abandonada Me sentindo abandonada Vivendo por viver E agora, sem ele na minha vida Tô no beco sem saída Não sei o que fazer E é essa dor no peito que não passa É por isso que eu tô enchendo a cara Tô bebendo pra ver se consigo esquecer Aquele cara Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um madão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Nunca é mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jura pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação WhatsApp tá chamando Farras, festas e baladas Pra curar desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um madão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um madão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma E o Jean Cedês, o moral de Uibari O maio agora beija, diz que está multada Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool Disse que parou, que nunca mais beberia Jura pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas tem muita tentação WhatsApp tá chamando, farras, festas e baladas Pra curar desilusão Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada Quando a saudade mal tratar, vai lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade mal tratar, vai lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Quando vi no rádio um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma De dá-lhe o que você não toma uma De, dá-lhe o que você não toma uma De, dá-lhe o que você não toma uma Oh, Deus é uma Amiga, me acompanha um pouco aqui na mesa Vamos conversar e tomar cerveja E falar sobre o passado Amiga, a solidão hoje me pegou E toda conversa é papo de amor Não sai da minha cabeça, tudo me lembrou Amiga, eu também quero alguém pra conversar Eu realmente precisava desabafar E por coincidência, eu também pensava Será que no bar? Então amiga, perca Porque amar tá difícil Eu também tô sofrendo, tô passando por isso Vamos beber até cair Então amiga, beba Me traz o whisky e o resto que tá na garrafa Vamos meter a cara na cachaça Vamos beber porque Vamos beber porque Vamos beber porque Amar tá difícil Amiga, me acompanha um pouco aqui na mesa Vamos conversar e tomar cerveja E falar sobre o passado Amiga, a solidão hoje me pegou E toda conversa é papo de amor Não sai da minha cabeça, tudo me lembrou Amiga, eu também quero alguém pra conversar Eu realmente precisava desabafar E por coincidência, eu também pensava Será que no bar? Então amiga, beba Porque amar tá difícil Eu também tô sofrendo, tô passando por isso Vamos beber até cair Então amiga, beba Então amiga, beba Me traz o whisky e o resto que tá na garrafa Vamos meter a cara na cachaça Vamos beber porque Vamos beber porque Então amiga, beba Porque amar tá difícil Eu também tô sofrendo, tô passando por isso Vamos beber até cair Vamos beber até cair Então amiga, beba Ainda existem fragmentos desse amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor E onde há fumaça? Há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, não sai do sufoco Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bota com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor, é cobardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Está ocupado, não vai dar E o chão cedês, o moral de Uribaí Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bota com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça e mereça ser curado Esse mal que é seu amor Isso não é amor, é cobardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o dia Implorando o seu lugar Está ocupado, não vai dar Tomara que eu bota com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça Talvez só desse jeito eu te esqueça Implorando o dia Está ocupado, não vai dar E o chão cedês, o moral de Uribaí Está ocupado, não vai dar Está ocupado, não vai dar O coração desse bandido E manda ele embora Chão, meu tio Estava tudo tão perfeito e eu acreditei E esse amor no peito era o que sonhei Mas foi ilusão Lembro cada palavra que você falou Eu lembro quem na cama me jurou amor Como eu fui boba Agora está aí com a outra E seu abraço é dela O seu beijo é dela Fico esperando aqui na janela Pra você passar E vir me chamar pra conversar Dizer que terminou com ela E seu abraço é dela O seu beijo é dela Fico esperando aqui na janela Pra você passar E vir me chamar pra conversar E me dizer que quer voltar E o chão cedês, o moral de Uribaí Lembro cada palavra que você falou Eu lembro que na cama me jurou amor Como eu fui boba Agora está aí com a outra E seu abraço é dela E o seu beijo é dela Fico esperando aqui na janela Pra você passar E vir me chamar pra conversar Dizer que terminou com ela E seu abraço é dela E seu abraço é dela O seu beijo é dela Fico esperando aqui na janela Pra você passar E vir me chamar pra conversar E me dizer que quer voltar Fingido, dissimulado, mentira Todo descarado Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Faz o X no coração E depois manda embora Safado E o chão cedês, o moral de Uribaí Eu me pergunto Onde você quer chegar Com essa conversa boba Uma briguinha sem sentido Um ciúme à toa Até parece que não me conhece mais Mas querendo por palavras Aqui dentro da minha boca Tá pensando que com isso Você vai me deixar louca Não vai não Dessa vez não vai ser assim não Será que tudo isso ainda pode ser amor? Ou é pegadinha que o destino preparou? Quer desviar minha atenção? Quer confundir meu coração? É se fazer de bom Achando que é o tal É se defenso Sem vergonha Vagabundo descarado Seu cara de pau Seu cara de pau Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Sabemos não é bem assim Você tá errado Será que tudo isso ainda pode ser amor? Ou é pegadinha que o destino preparou? Quer desviar minha atenção? Quer confundir meu coração? Quer se fazer de bom Achando que é o tal FDPS Sem vergonha Vagabundo descarado Seu cara de pau Seu cara de pau Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Fingido, dissimulado Mentiroso, mentiroso, descarado Não vem botar a culpa em mim Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Sabemos não é bem assim Você tá errado Babo encerrado Ei, gostou Desce mais uma E tá caixinha de amplo, hein Só não desabafar Que conta em minha vida Falei os meus segredos Falei os meus segredos Pensei que era amiga Falei cada detalhe E ela aproveitou Usou as minhas armas Roubou o meu amor Não acreditei, eu corri atrás Liguei pra você, mas não atendia Chegou uma mensagem no meu celular Eu não te quero mais Como eu te queria Perdi pra ex-amiga minha Vou voltar pra me amar Como antigamente Trazer igual naqueles beijos Que era só seu e meu Vou voltar pra ficar Pra sempre minha vida Não dá pra dividir você Com aquela rapariga E o chão cedeu Um coral de Uibaí Não acreditei, eu corri atrás Liguei pra você, mas não atendia Chegou uma mensagem no meu celular Eu não te quero mais Como eu te queria Perdi pra ex-amiga minha Vou voltar pra me amar Como antigamente Trazer igual naqueles beijos Que era só seu e meu Vou voltar pra ficar Pra sempre minha vida Não dá pra sempre minha vida Não dá pra dividir você Com aquela rapariga Não dá pra dividir você Não dá pra dividir você Não dá pra dividir você Música Música Chama de mim Chama de mim Música Tudo bem, se você quer assim do braço, eu não sei, posso até me humilhar Se for pra te ganhar, eu aceito perder só pra te segurar Se é o que tem que pagar, eu pago por nós, isso pra não ter despedida Eu me vi anos 30, pra ficar do seu jeito, eu mudo o meu jeito, eu invento o clima Eu vou na sua onda, me faço de prancha pra te ver por cima Pago qualquer ligo que for preciso pra amar você Eu me viro no sino, não me arca a tapa, me faça pirraça, mas fica ao meu lado Eu prefiro ir atrás do que ver, não tomou nesse fogo cruzado E deixar o orgulho acabar, nossa história não tem nada a ver Não vai rolar, eu sem você Quem nasceu pra ser segunda, nunca vai ser primeira Engole essa, amorinha Tá com raiva de mulher, o que foi que pegou? Já são três da manhã e você nem me liga pra dar um alô Já não sinto saudade mais, você faz isso pra eu ir atrás Tudo bem, se você quer assim do braço, eu sei, posso até me humilhar Sinto pra te ganhar, eu aceito perder só pra te segurar Se alguém tem que pagar, eu pago por meus olhos pra não ter desperdida Eu me viro nos trinta, pra ficar do seu jeito, eu mudo o meu jeito, eu invento o clima Eu vou na sua onda, me faço de prancha pra te ver por cima Pago qualquer ligo que for preciso pra amar você Eu me viro nos trinta, pra ficar do seu jeito, eu mudo o meu jeito, eu invento o clima Eu vou na sua onda, me faço de prancha pra te ver por cima Pago qualquer ligo que for preciso pra amar você Eu me viro nos trinta, vou me arcar a tapa, me faça, pirraça, mas fique ao meu lado Eu prefiro ir atrás do que ver na sua mão, nesse fogo cruzado E deixar o orgulho acabar, nossa história não tem nada a ver Não vai rolar eu sem você Eu sinto um desejo louco de te beijar Mas quando te vejo procuro disfarçar Eu não consigo parar de pensar em você A todo instante quero ficar com você E no calor dos teus braços me aquecer Vem me fazer feliz Você é meu primeiro amor Eu te vejo nos meus sonhos Vem me aquecer com seu calor Minha cara a metade Só depende de nós pra esse amor Ser de verdade Quando você chegar Eu vou me intrigar Abrir meu coração Pra lhe falar De todo esse amor Que já virou paixão Quando você chegar Eu quero te amar Ser sua namorada É a primeira vez que eu estou Apaixonada Você é meu primeiro amor Eu te vejo nos meus sonhos Vem me aquecer com seu calor Minha cara a metade Só depende de nós Pra esse amor Ser de verdade Quando você chegar Eu vou me intrigar Abrir meu coração Pra lhe falar De todo esse amor Que já virou paixão Quando você chegar Eu quero te amar Ser sua namorada Ser sua namorada É a primeira vez que eu estou Apaixonada Quando você chegar Eu vou me intrigar Abrir meu coração Pra lhe falar De todo esse amor Que já virou paixão Quando você chegar Eu quero te amar Ser sua namorada É a primeira vez que eu estou Apaixonada Aconteceu assim Foi tudo de repente Uma mensagem veio Meio inconsequente Falou do meu sorriso E do meu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Pessoa que acontece Quando estamos carentes Qualquer coisa Abala o coração Da gente O desejo Na pele Fogo E paixão Como dizer Marcamos 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 e nos encontramos Foi tudo como os nossos planos Deliciosa amor perfeito Quero com você fazer daquele jeito Me diz que não é momento Evite esse sofrimento Fala que sua boca é minha Amor chega mais perto Que estou chonadinha Aconteceu assim Foi tudo de repente Uma mensagem Uma mensagem veio Meio inconsequente Alô do meu sorriso E do meu olhar Me fez apaixonar Isso é o que acontece Quando estamos carentes Qualquer coisa Abala o coração Da gente O desejo Na pele Fogo E paixão Como dizer Não Marcamos Marcamos e nos encontramos Foi tudo como os nossos planos Deliciosa amor perfeito Quero com você fazer daquele jeito Me diz que não é momento Evite esse sofrimento Fala que sua boca é minha Amor chega mais perto Que estou chonadinha Marcamos e nos encontramos Foi tudo como os nossos planos Deliciosa amor perfeito Quero com você fazer daquele jeito Me diz que não é momento Evite esse sofrimento Fala que sua boca é minha Amor chega mais perto Que estou chonadinha E o chão cedês Um moral de Uribaí Choradinha Se preparem pra se ver Ei, se você tá tirando onda É, quer me fazer enlouquecer Então vai ter Se prepare pra sofrer Cansei de ser boba Fazer papel de fuma Te deixei do da outra Com você em meu colchão Já que quer as duas Marceiro garanhão Vai ficar com ela Que eu fico com ricadão Balas trocadas Não dói, não, não Não dói, não, não Não dói Brincou com fogo e se queimou Perdeu, playboy É nóis Balas trocadas Não dói, não, não Não dói, não, não Não dói Brincou com fogo e se queimou Perdeu, playboy É nóis Ouro, tradições, eventos E o chão cedês Um moral de Uribaí Cê tá tirando onda Quer me fazer enlouquecer Então vai ter Se prepare pra sofrer Cansei de ser boba Fazer papel de fuma Te deixei do da outra Com você em meu colchão Já que quer as duas Ser o garanhão Vai ficar com ela Que eu fico com ricadão Balas trocadas Não dói, não, não Não dói, não, não Não dói Brincou com fogo e se queimou Perdeu, playboy É nóis Balas trocadas Não dói, não, não Não dói, não, não Não dói Brincou com fogo e se queimou Perdeu, playboy É nóis Balas trocadas não dói, não, 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 Agora chora, porque não soube me dar valor Agora chora, por ter perdido o meu amor Quando lhe dei o meu amor, você jogou fora Eu me entreguei, você me enganou E foi embora, tantos planos que eu fiz pra nós dois Mas foi em vão, eu lhe dei carinho e você devolveu Só solidão Depois que você quebrou a cara Vem e me pede pra voltar Mas não sou boba pra sofrer de novo, não Agora chora, porque não soube me dar valor Agora chora, por ter perdido o meu amor Agora chora, porque não soube me dar valor Agora chora, por ter perdido o meu amor Depois que você quebrou a cara Vem e me pede pra voltar Mas não sou boba pra sofrer de novo, não Agora chora, porque não soube me dar valor Agora chora, por ter perdido o meu amor Agora chora, porque não soube me dar valor Agora chora, por ter perdido o meu amor Agora chora, por ter perdido o meu amor